E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World com essa maquinona aqui, ADC Warthog, ADC Warthog. O título deve ser bem sugestivo aí, ADC Reabastecimento Aéreo. É pessoal, chegou o mês de julho e durante todo o mês de julho de todo ano, já virou tradição aqui no nosso canal, fazendo vídeo de reabastecimento aéreo. Estamos aqui no mapa do Cáucaso, vamos fazer um vídeo de reabastecimento aéreo. Nós vamos decolar, localizar a aeronave com o Tacan e depois fazer um revo. Tanto é que vamos colocar 11 mil libras de combustível. Deixa eu só voltar aqui. Só conferir o nosso avião tanque aqui, para não ter problema. O Tacan dele será 35Y e a frequência do rádio dele é 150. Deixa eu carregar aqui para a gente não perder tempo. É abastecimento aéreo, ADC Warthog. Let's fly! Vamos voar! Eu acho que esse vai ser um dos primeiros vídeos, pessoal. Aqui na descrição desse vídeo aqui, você chega lá no meu canal e tem as prelists lá. Tem do A10, tem do F15. Pera aí, pessoal. Deixa eu só decolar rapidinho aqui, para não jogar a conversa fora, que aí o vídeo fica bem coitinho. Pera aí. Beleza. Bora lá, vamos subir. A ideia é que o vídeo seja a mais curta possível. Eu dei uma mexida nesse... na regulagem aqui. É o C, não. É o C. Bora lá. Let's fly! Vamos voar! Vídeo de reabastecimento aéreos. A10, C Warthog. O vídeo deve durar um pouco... é... um pouco mais de 20 minutos. É só coisa rápida. Vamos colocar... Ozzy, meu lembra de combustível. Levanta, barata! Trem de pouso. Clap. Já vamos virar aqui para a nossa esquerda. Trem de pouso e recolhendo. Vamos ligar o piloto automático. E para configurar o Takan. Para a gente ganhar tempo. Se bem que o avião-tank está logo à esquerda aqui. Vai demorar um pouquinho para chegar aqui. Pera aí. É só ligar o piloto automático aqui. Beleza. Vamos configurar o Takan aqui, pessoal. 35X. Não, Y. Vai, vai que você consegue. É o C não, C. 35. 35. Era para ser RC, né? Realmente ele pega melhor em TR. Takan. Já ele carrega, pessoal. Só subir aqui. Deixa eu apontar lá mais para cima. Aí, ele está aqui à nossa esquerda aqui. Se eu não me engano, ele está a uns 11 mil pés. Ih, esqueci de falar. Pera aí, pessoal. Pera aí, pera aí, pera aí. Esse comando aqui, ó. É... Esse comando aqui, ó. Que está na sua tela. Air Fuel Control. Air Fuel Control. Você tem de setar ele aí. Esse aqui é o único control que você vai precisar, viu? Essa alavanca aqui, onde eu estou com o mouse aqui, ó. Porque quando você está reabastecendo... Quando você está reabastecendo o A10, é normal ficar... Desconectar ele, viu? É normal. É o que acontece. Você tem que deixar isso aqui sentado para ter um botão fácil de você escrever aqui, ó. Vou movendo com o mouse. Aí a luz red acende aqui. É o piloto, piloto. Olha lá, red. Se você sentar um comando, ó. Copiou? Olha lá. Esse aqui é o comando que eu sentei. Para ela, ó. Fica mais fácil. Você não precisa deslocar a cabeça toda hora. E aqui é o seguinte, ó. Estou com 5 mil libras. Vamos colocar 11. Deixa eu só configurar o meu rádio aqui. Espera aí. 150. Manual TR. Beleza. Ele está à minha esquerda aqui. Já, já a gente chega nele, pessoal. DCS, A10C, Warthog, Reabastecimento Aéreo. Estamos no mapa do Cáucaso. A ideia é fazer um vídeo noturno também, pessoal. Por isso, acompanha aí os vídeos aí. Todo mês de julho, toda semana, vai ter vídeo de reabastecimento aéreo. Esse aqui é bom que vocês pegam algumas dicas aí, pessoal. Basicamente, reabastecimento aéreo aqui no DCS é persistência. O avião tanque, já, já, ele vem aqui para o nosso lado. Enquanto isso, nós temos que subir para no mínimo 17. A ideia é que quando eu chegar na altura, ele já vai estar vindo para cá. O vídeo vai durar uns 20 e poucos minutos, pessoal. Espero eu, né? Acessa a descrição desse vídeo aqui, que você vai chegar lá no meu canal. Lá tem uma playlist cheia de vídeo lá, pessoal. Olha lá, ele já está virando para cá. Ele está aqui em distância, o Takan. Está dizendo que está a 26. Vamos começar com o rádio. Vamos ver se é isso mesmo. Beleza. 17 mil anjos. 2, 2, 0 de aproximação. E ele já está vindo para cá, ó. Olha ele aqui. DCS World. A ideia é ser o Warthog fazendo vídeo de reabastecimento aérea, pessoal. Só esperar um pouquinho que eu tenho de relaxar a aeronave ali. A ideia é fazer um vídeo noturno também. Vamos ver se dá certo e dá tempo. Mas toda semana do mês de julho vai ter algum vídeo de reabastecimento aérea. Eu já vou deixar o balcão aberto. E ó. Esse sal não vai ficar aqui não, pessoal. Já já a gente vai ficar de costas para ele. Aqui não é o F15, né? Que nós temos aquela viseira lá, né? Ele está a 16. Logo, logo ele passa aqui a nossa esquerda. E aí, tem um controle aqui que está duplo, filho. Acho que eu já estou vendo ele aqui no mouse. A minha esquerda. Espera aí, cadê o mouse? E ó. Está vendo aqui no mouse, à esquerda? É ele sim. Vamos deixar ele no Rode aqui. É ele aqui, ó. É ele sim. Vamos dar um toque nele. É ele sim. Aqui, se você precisar subir o banco, ó. Para ter uma posição melhor. O caso da Carlinga aqui do A10, ele tampa bastante a sonda. Então, se você precisar descer ou subir o banco, é aqui, ó. E aí, já está ali, pessoal. Agora sim, vamos reabastecer. Fiz um Mark Ponte aqui de graça, né? Ha, mané. Vamos chegar rapidinho ali, que o nosso vídeo fica bem curtinho. Deixa eu chegar aqui por baixo, haha, para não pegar uma turbulência. Estou dando uma trimada. Ainda não deu. Tente chegar mais perto. Não esqueça aí, que senão você passa direto. Então, atualizou. Vamos chegar mais perto, não custa nada. Alô? Beleza, autorizou. Bora lá. A10, fazendo vídeo de reabastecimento aérea, pessoal. O A10 é mais chatinho. Aqui você não enxerga aquelas lâmpadas lá. Então, aqui vai é no tato e na experiência. Estou vendo a luz, estou vendo a luz. Estica o pescoço aí, dá um jeito. Ou então, dá um jeito no banco. No caso aqui, eu não vou usar. Pegou? Pegou? É, vou ter que dar um jeito nesse banco aqui. Pera aí, pessoal. Pera aí, pera aí. Pera aí. Ah, melhorou, eu acho. Ah! Leve-se bem. Toda hora você vai estar mexendo nela. Tem que sentar algum botão aí, filho. Estamos a 17 mil pés. Já foi 13 minutos aqui pela minha conta. Agora sim. Acho que agora vai. Agora vai, condiz o outro. Para onde eu não sei, mas vai. Leve-se bem. Só na área verde. Chegou na área vermelha, ele desconecta. E às vezes ele desconecta sozinho também. Isso aqui, a noite, é um terror, filho. E eu acho que eu vou ter que fazer um vídeo noturno, filho. O A-10, a noite, é um terror, filho. Porque você fica muito próximo da aeronave. Você bater é a coisa mais fácil do mundo. O F-16 é a mesma coisa, filho. Ano passado eu bati nele duas vezes. Com o F-16, viu, pessoal. Com o A-10, não. Eu fiz um vídeo noturno, deu uma suadeira. Ops, ops. Só no verde, só no verde. Por isso que eu falei, estico o pescoço e dá um jeito. Vai te soltar, vai te soltar. Calma, calma, calma. Ai, o que que eu falei? Ó. Se você não setar um botão aí, você vai sofrer mais ainda, como diz o outro. O A-10 é assim mesmo, pessoal. Problema não, problema não. Todo mundo sabe que o A-10 é econômico, né? Depois que ele enche o tanque, você faz muita coisa. Dá pra ver a luz lá na barriga da aeronave, lá na frente? Ok, obrigado. Vamos tentar manter ele ali no verde, né, pessoal? Use essa posição aqui como setup. Vamos colocar 11 mil libras. 11 mil libras de combustível. Esquenta não. Quando ele encheu o tanque, ele avisa, viu? Esse é o A-10 é o Warthog, fazendo vídeo de reabastecimento aéreo, pessoal. Esquece não. Durante todo o mês de julho no meu canal tem vídeo de reabastecimento aéreo das aeronaves que eu tenho, pessoal. Então não tô dando é aula, né, que eu ainda tô aprendendo. É, eu tava vendo que tem pessoal aí que administra aula de simulador, vi. É, os caras não é bobo, não, vi. Ó, você tá precisando de uma dica? Paga um pix aí pra mim. Os caras é forte, vi. Vai saltar? Vai não, vi. Segura aí, segura a onda, vi. Aí, deck. Já? Ixi, foi rápido demais. Falei que era rápido. Aqui, ó, 11 mil libras de combustível. Alavanquinha, ó. Volta. Obrigado. Deixa eu tirar a cara desse sol aqui, pessoal. Vamos voltar pra base. Deixa eu ver se eu conserto esse banco aqui. Decesso hoje. ADIC Warthog, vídeo de reabastecimento aéreo. Naquela esquema, pessoal, gostou do vídeo? Dá um joinha. Se não gostou, pode dar o dislike, mas o principal, compartilha o vídeo, pessoal. Senão o YouTube não distribui. Durante todo o mês de julho, no meu canal, só tem vídeo de reabastecimento aéreo. Essa semana, semana que vem, durante todo o mês, pessoal. Se precisar de alguma informação, é só perguntar lá. Obrigado. Dá pra consertar esse banco aqui. Acho que é mais ou menos aqui. A maquinona aí, ó. Obrigado. Fui. 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 Obrigado.